Hoje vamos celebrar uma festa só para ti Com a companhia e muita alegria Chegam para a gente se animar Tenho que me apresentar O meu nome é Serafim Com os meus valores, troques e ilusões A festa já pode começar Sou um palhaço, por isso eu faço Eu faço palhaçadas para me divertir Trago camores, fadas e flores E um pirilampo dentro do nariz Malamarista, sou quase um artista Pinto um sorriso na palma da mão Com a energia do teu coração Sou um palhaço, por isso eu faço Eu faço palhaçadas para me divertir Trago camores, fadas e flores E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir Hoje eu faço palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir Boa companhia e muita alegria Chegam para a gente se animar Vemos lá animar esta festa Tenho que me apresentar O meu nome é C.F. Com os meus balões, trocas e ilusões A festa já podem conversar Sou um palhaço, por isso eu faço Eu faço palhaçadas para me divertir Trago camores, fadas e flores E um pirilampo dentro do nariz Malabarista, sou mais um artista Pinto um sorriso na palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir Com a energia do meu coração E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir Trago camores, fadas e flores E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir Então até a próxima Adeus E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir E um palhaço, por isso eu faço palhaçadas para me divertir